Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É o jogral, tá certo? Esse, em geral, é pobre. Ele vive de cantar e é analfabeto. Marcelito, como é que ele canta? Memória, bebê, memória. Uma coisa a gente não tem mais hoje em dia, porque a gente não tá precisando mais da memória. Vem? Cantor de barzinho, chega lá, você chega três horas da manhã no barzinho, e fala, ó, a cana lá do Fagner. Ele tem que saber a música e tocar na hora. Concorda comigo ou não? Alguém que vive de música tem uma memória musical absurda. É exatamente isso que acontecia em Dio de Média. Porque eles tinham um agravante, era analfabeto, você tá por cima. Certo? Trovadura que escreve, o que canta é um menestrel ou um jogral. Tudo bem? Estamos lá na Idade Média. E aí, meninos? Vai surgir na Idade Média uma coisa muito linda, que é o amor cortês. Quero falar com as alunas em particular. Meninas, esse é um momento histórico importante na história da mulher no Ocidente. Por quê? Porque a mulher sempre era nada. Ela era dominada pelo marido, ela era só um útero que anda. Tá certo? A mulher é isso, ela serve pra ter filhos. É um útero que anda. Vai ser a primeira vez que agora, o cara vai ter que ter delicadeza com a mulher. Vai ter que obedecer a mulher. Olha essa imagem que bonita. Ela vai ser a suzerana do amor e ele é seu vassalo, cativo, aos pés da sua amada. Tudo bem? Então é bonito esse momento aqui. É um momento histórico importante na relação da mulher na sociedade. Ou se isso acontecia na prática, provavelmente não. A relação marido com a esposa, ele continuava sendo um ogro, mas tinha alguma mulher na vida que ele tratava com delicadeza. E essa mulher tinha finalmente um homem, que talvez não seja o seu marido, que a trata com delicadeza. Ali, no amor cortês, tem algumas regras, a mulher manda ou obedece. Quanto mais sofrido o amor, é melhor. Por isso que vem a coita, de onde vem a palavra coitado. Tá certo? Nós vamos ter toda aquela questão de um amor mais sublimado. É dificilmente nós vamos ter alguma coisa sobre sexo aqui. Porque o amor físico não interessa. Ou é claro que tinha, né? Um rala e rola lá. Mas o amor físico não é o foco. O foco é o amor sublimado. Certo? E isso gerou canções, as cantigas. Então nós vamos ter as cantigas lírico-amorosas que nos interessam. Nós vamos ter a de amor, que é o homem que fala, em geral, o lírico é masculino, e a cantiga de amigo. Amigo, naquela época, significa amante, namorado. Tá certo? E ali quem estava cantando é uma mulher. Parou. A maioria eu falei que era analfabeto. Então, quem escreve o 0,001 que sabe ler e escrever é o homem. Então aqui é um homem fingindo que é uma mulher. Lembra da outra aula que nós conversamos sobre a questão do personagem que é o eu lírico? Se cria uma ideia e um personagem? Pois é exatamente isso. Tá bem? Então quem escreve é sempre um homem. Mas numa ele é um homem falando com a sua mulher, no outro ele finge que é uma mulher falando do seu homem. Cantiga de amor e cantiga de amigo. Há também as de escar e as de maldizer mas elas caem menos no vestibular. Então eu queria que você focasse mais na cantiga de amor e na cantiga de amigo. Outra coisa, cuidado pra você esse modo eleitiano importante porque vai cair Cecília Meirelles, o romanceiro da inconfidência. E romanceiro é um conceito que vem da Idade Média. Tá bom? Foco nos estudos, acesse a playlist e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, bebê, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Nós estamos de quarentena mas o nosso sonho continua, né? As aulas vão ser retomadas uma hora e a gente vai continuar o nosso projeto. Então vamos lá, vamos estudar trovadorismo, terminar o trovadorismo, o pessoal do extensivo. Vamos lembrar rapidinho? Trovadorismo está na Idade Média, então tem que pensar em vassalagem, feudalismo, telocentrismo. Lembrar do amor cortês, duas regrinhas, a mulher manda, o homem obedece, e amor bom e amor impossível. Lembra disso? O mais importante era isso até então quando a gente tinha conversado sobre trovadorismo. Só que eles não sabiam ler e escrever. Como é que eles vão espalhar esses valores? Através de histórias e através de músicas. Quais são as duas mais belas histórias de amor da Idade Média? Cristão e Zolda, você pode assistir o filme no YouTube inteiro, tá certo? E Abelardo e Heloísa também tem um filme chamado Em Nome de Deus. Através também das cantigas. Sou professor de literatura mas eu sou doido, é muito chato ler trovadorismo, porque não era pra gente ler, era pra gente cantar, não é? E essas cantigas, infelizmente, a gente quase não conhece nenhuma delas, porque as partituras se perderam, tá vendo? O papel é muito frágil, a tinta oxida, então o que acontece? É comum, né? Eles perguntarem por que o trovadorismo tá tão ligado à música. Tá ligado à música pra garantir a memorização, ritmo, rima, refrão e a métrica. Atenção, a métrica vai ser importante pra nós, é a tal da medida velha, 5 e 7, que são as mais fáceis de memorizar. Esse conhecimento você vai usar depois no romanceiro da inconfidência, porque romanceiro é um tipo de texto medieval, por isso que ela vai usar preferencialmente no romanceiro a métrica 7. Lembra? A gente já estudou como é que faz a tal da métrica, tá certo? Depois você retoma aí seus estudos, suas anotações, tá bom? Tem dois, tem quatro tipos de cantiga. Primeiro, as satíricas, né? As de carne e maldizer, feitas na taverna, em geral, a base de álcool, tá certo? E isso é feito sobre encomenda. Algumas não têm nome, são as de maldizer, e quando cita nome e palavrões, são as de... Tá certo? As que não têm nome são as de escarne, desculpe, e as que têm nome e palavrão são as de maldizer. Vamos conhecer uma? Por exemplo, uma de escarne. O cara vai dizer, olha lá, uma donzela coitada por cima e fez andar, e em suas feições falar quero eu como namorado. Tá se propondo a falar da moça como se ela fosse namorada dele. Hoje a gente pensa que ele vai falar coisas positivas. Olha o que ele vai dizer. Ela tem o rosto agudo como uma fuinha, tem barba no queixo, ventre grande, sobrancelhas misturadas, tetas penduradas, tá tirando sarro de um jeito genérico. Essa é descarne. Se ele cita nome, por exemplo aqui, Rui queimado, já começa com o nome da pessoa, aí vira de maldizer. Ele vai dizer que esse Rui queimado, toda mulher que ele encontra vê se apaixona e diz que vai morrer se não ficar com ela. Mas ele sempre ressuscita, ele sempre ressurge depois do terceiro dia. Associando aí a fé cristã, né? Quer dizer, se o cara sempre ressuscita, não é aquele grande amor, aquele grande amor. Concorda comigo ou não? Tudo bem? Então tá tirando sarro do Rui queimado. Muito bem. Quando eu falo Europa, quando eu falo Europa, amor, que país vem à sua cabeça? A França. Por uma série de razões históricas, esse amor cortês, a mulher manda, o homem obedece, amor bom é amor impossível, o amor é capaz de superar até a morte, surgiu aqui, no sul da França, num lugar chamado Provença, e sai daqui e vem parar aqui, em Portugal. Tá certo ou não? O que acontece? Quando eles saíam pra fazer peregrinações religiosas, por exemplo, a Santiago de Compostela, que era um lugar religioso, católico até hoje, eles iam em grupo, iam cantando. Então eles vão cantar dois tipos de música. Uma que eles trazem da França, com esses valores do amor cortês, e outra da própria Penínsia Ibérica. As mulheres que eles ouvem na beira do rio, na beira do poço, que estão cantando, e que estão, tá certo, falando do seu homem que foi embora pra guerra, que morreu, que ela ficou com o cara e o cara não ficou com ela. Dois tipos de música. Uma de origem francesa, provincial, e uma de origem ibérica. Olha lá. Essa é a tela mais importante do trovadorismo. Vamos lá. Em geral, quando cai o trovadorismo, é pra separar cantiga de amor da cantiga de amigo. Lembrando que amigo, nessa época, lembra, não é português ainda. Não é só amigo, é amante, é namorado. Isso ficou em português, né? Quando duas pessoas moram juntas e ser casadas, você fala que elas são amigadas. Tá certo? Olha lá. Como é que eu separo cantiga de amor da cantiga de amigo? Não requer prática nem ter um pouco de habilidade. Olha lá. Eu lírico, que é a voz que está no texto, se for um homem falando de uma mulher, cantiga de amor. Se for uma mulher falando de um homem, cantiga de amigo. Tudo bem? Olha lá. Essa veio da França, aquela é a vida península ibérica. Essa aqui veio da França, veio do palácio. Essa aqui fala de árvores, de flor, de mar, de ondas. Se fala da natureza, é cantiga de amigo. O um é do palácio, o outro é mais simples. Qual vai ser a do povão? Qual vai ser a do povão? A mais simples. Então, eles vão usar o paralelismo. O paralelismo é quase um refrão. É assim. Lá, 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 lá. Você é linda como uma flor. Lá, 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 lá. Você é linda como um beija-flor. Lá, 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 lá. Você é linda como, sei lá, uma couve-flor. Tá certo ou não? Muito bem? Você vê que aqui tem um X em cima desse sexo? Nunca, jamais, em tempo algum, na cantiga de amor, naquele amor cortês, se fala de sexo. Tá certo? Aqui ela fala de sexo. Mãe, dormi com ele aqui na beira desse rio, ele falou que ia ficar comigo e não ficou. Aqui ela nunca, eles nunca vão falar de sexo. Sim? Então, pessoal, vamos continuar então o nosso encontro aqui sobre cantiga de amor e cantiga de amigo. Nós paramos aqui nesse item aqui, não foi? Pois então. Além de tudo isso, é muito simples. Como aqui é o amor cortês, vai ter a coita, que é o sofrimento, e vai ter a vassalagem amorosa. O que é a vassalagem? A mulher manda, o homem obedece. Tá certo? Por isso que eles vão escrever minha senhor. Ou a língua portuguesa estava nascendo. Lembra que não era português ainda? Era uma língua chamada alego português? Então eles faziam o feminino no possessivo. Minha senhor. O que significa minha senhora. Vamos ler exemplos pra ficar mais fácil. A aula, sobretudo, é separar cantiga de amor da cantiga de amigo. Olha lá. A dona que eu omitei por senhora, amostra-me Deus se for um prazer pro senhor, se for um prazer bem pro senhor. Se não, me dá a morte. A que eu tenho por luz dos meus olhos e porque choram sempre, me mostra, Deus. Se não, me dá a morte. Você viu o que aconteceu? Chamada de senhora, é a vassalagem, falou que quer morrer, é a coita. Concorda? Mas você viu que, se não, dá-me a morte. Se não, dá-me a morte. Se não, dá-me a morte. Aqui é um refrão. É diferente do paralelismo que nós vamos ter na cantiga de amigo. Olha uma cantiga de amigo. Ondas do mar de vigo. Você já sabe. Falou de natureza e é a cantiga de amigo. Ondas do mar de vigo. Se vistes o meu amigo, ai Deus, se verra cedo. Ondas do mar levado, se vistes o meu amado, ai Deus, se verra cedo. Você viu? Ondas do mar de vigo, ondas do mar levado. Se vistes o meu amigo, se vistes o meu amado. Mudou uma palavrinha só. Esse é o paralelismo. Tranquilo? Como é que cairia no vestibular isso? Cairia de um jeito simples. Eles vão pegar uma música de hoje em dia, tá certo? E perguntar pra você como é que funciona isso. Então olha lá, uma música do Legião Urbana. Eu sou apenas alguém ou até mesmo ninguém. Talvez alguém invisível que admira a distância. Sem a menor esperança. Dono de um amor sublime, mas culpado por querê-la. Como quem a olha na vitrine, mas jamais poderá tê-la. Eu sei de todas as suas tristezas e alegrias, mas você não sabe, nem sequer, que eu existo. Pô, se ela nem sabe que ele existe, ela é superior a ele, é a vassalagem. Concorda comigo? Os fragmentos da letra da música contemporânea do Grupo Legião Urbana demonstram que a barreira geográfica e temporal não impede que os temas universais presentes nos poemas sejam recuentes em outros textos e em outros autores de diferentes épocas. É claro, né? Eu posso retomar essa postura trovadoresca em músicas atuais. Sabendo disso, o Grupo Legião Urbana encontra inspiração na, obviamente, coita e vassalagem amorosa presentes nas cantigas de amor do trovadorismo português. Tá certo, meus amores? Só pra gente encerrar. O que vai acontecer? Não se esqueça que já tem prosa nessa época. Muito pouco, porque numa época de gente analfabeta a prosa pra decorar é difícil, mas eu vou ter as famosas novelas de cavalaria, que eram músicas, que eram coisas orais, eram histórias orais, e quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso que se você comprar cinco livros sobre o rei ator, são cinco livros com histórias diferentes. Tá certo, Val? Em português, como é que ficou chamada a história do rei ator? É a demanda do santo grau. Todo mundo sabe que o sonho de todo cavaleiro medieval era ver o grau, que é esse cálice em que Jesus supostamente tomou o vinho na última ceia. Pra ver o grau tinha várias características. Tem que ser cristão, tem que ser bondoso, valoroso, mas sobretudo, casto. Tem que ser virgem. Só um virgem veria o grau. Claro que era a igreja católica inventando esse detalhe pra controlar os excessos dos cavaleiros medievais. Porque se amor bom é amor impossível, ele gostava de quem, em geral? Mulher casada, freira e mulher comprometida. E aí, entre ver o grau e transar com a mulher casada ou com a freira, o que ele preferia? Ver o grau. Sacou? Tudo bem? É isso aí. Agora você está preparado pra fazer o módulo 4. Coisas mais importantes, amor cortês, tá certo? Guardar por que a gente tem que ser cantado pra facilitar a memória e o que é cantiga de amor e cantiga de amigo. Bom trabalho pra você. Tchau, tchau.